Nos últimos dias, as chuvas caem com frequência um pouco por todo o país e têm causado vários danos. Esta terça-feira, o governo atualizou os dados referentes aos impactos destas chuvas no período de 1 de outubro de 2017 a 18 de março de 2018. O governo registrou que um total de 152.246 pessoas foram afetadas pelas chuvas, que também criaram várias perdas materiais. Os dados acumulados de 1 de outubro de 2017 a 18 de março de 2018 apontam para 152.246 pessoas afetadas, 14.461 casas parcialmente destruídas, 7.313 casas totalmente destruídas, 64 salas de aulas, sendo 463 parcialmente afetadas e 201 totalmente destruídas. 17 unidades sanitárias afetadas e 4 sistemas de abastecimento de água igualmente afetados. O governo não fala de mortos, mas tem registro de um cidadão ferido na Zambésia e acrescenta que ações de resposta já estão a ser levadas a cabo. Na Zambésia, uma pessoa ficou ferida. As ações de resposta mantém-se, portanto, prestando-se assistência alimentar e não alimentar onde for necessário, mas também as ações de educação e sensibilização para o reforço de medidas de higiene e prevenção a nível individual e coletivo. No caso particular da cidade de Maputo, 240 famílias foram assistidas em bens alimentares e não alimentares. São famílias acomodadas nos 300 abertos para o efeito, sendo 162 famílias no bairro Ferreviário e 78 no bairro Albazino. As chuvas que têm caído aumentaram o nível de algumas bacias hidrográficas do país, mas não o suficiente, pelo menos para acabar com as restrições de água que vigoram na região do Grande Maputo.